MÚSICA MÚSICA How can I know Fala pessoal Ligado aqui no meu canal no Youtube Hoje o vídeo de comentário que eu mostrei pra vocês Será sobre a versão de demonstração Do game The Darkness 2 Vou apertar Start aqui Começar mexendo opções aqui Vou dar uma clareada básica Áudio, não preciso mexer no áudio Game Colocar subtítulos Dar uma clareada ao máximo aqui Start Demo E pra quem jogou The Darkness 1 Vai curtir pra caramba esse jogo Eu não joguei por completo The Darkness 1 Conheço apenas um pouco da história Sobre o que acontece Mas The Darkness 2 me impressionou pra caramba É um jogo que te dá aquela tensão de suspense Tá difícil achar o jogo que dá essa tensão Desde Alan Wake Jogando Alan Wake não é terror Você sente aquele suspense, emoção Enquanto jogava Esse jogo se sente a mesma coisa Aqui nós temos um gráfico meio cartumizado E um cara pensando que o Jack O personagem principal é Jesus Prendendo numa tábua Prendendo com um prego logo Ele acordou É óbvio que ele acordou Tem dois pregos nas mãos dele Aí tem uma faixa roxa E ainda tem uma lâmpada Que aquela lâmpada tá precisando de energia negra do Jack Pra quem jogou o jogo 1 Vai entender o que é essa energia negra Pra quem são os inimigos dele E como que é as fraquezas do Jack Essas coisas Na jogabilidade eu tento explicar um pouco sobre as fraquezas dele Essas coisinhas I wish this could have been any other way Jackie But we all have tough choices to make And this is yours So you're a fucker who tried to hit us at the restaurant, huh? Don't talk And don't think Just listen You've been keeping something that was once lost Something that doesn't belong to you Now you have to choose to give it back What happens to you is of secondary concern I only care about one thing I want the darkness Bem, agora eu vou mostrar um pouco Eu vou mostrar um pouco de videozinho O Jack num restaurante Um pouco antes daquilo tudo acontecer Que eu não sei muito bem Que eu não terminei o jogo Mas parece que o Jack recusou as trevas Ele não quer mais usar o poder das trevas Devido que ele machucou uma pessoa que ele gostava muito Pra выход Um pouco depois Um pouco mais O Jack era pra conversar com suas duas mulheres aí, aparentemente gêmeas. Oi, Jacky. Lembra a gente do clube de canto? Bem, você sabe? Claro que ele sabe. Confira-me, meninas. Eu gostaria que eu fosse. Nossa, deram um tiro e deram um headshot pra mulher. Eita! Pra garantir que ela morreu com o headshot, jogaram um carro no restaurante. Aí em um momento meio Bioshock, some a tela, começa a ouvir o som e... É, outro jogo que dava bastante atenção assim foi o Bioshock. Então imagina, aquela tensão de sobrevivência que você tem em Bioshock, mas um meio toque de suspense. O jogo tá bom demais. Eu tô aqui com... o cara tá me arrastando, tô aqui com uma pistolinha. Enquanto os meus espíritos das trevas eu tô falando... Jacky, venha para as trevas. Jacky, use o meu poder. Enquanto isso eu tenho que usar aqui a pistolinha pra dar meter pipoco na cara dos malucos. No canto espelho direito nós temos minha munição e no canto espelho esquerdo nós temos minha bad life. Acabou aquele círculo aí vermelho, eu morro. Cai, demônio. É, eu que sou o demônio, né? Vambora. Minha life tá enchendo, tomara que eu continue assim. Toma. O que é isso? Quero pegar uma pistola pra mim. Tá, tem mais uma aqui. Nossa, o cara foi... A China tomou um lúcio na cabeça. Tá pronto. L1 agora eu posso mirar. R1 atiro. Cadê pipoco? Metei pipoco na cabeça do cara. Toma. É difícil achar um jogo de tiro primeira pessoa que dá uma história boa. Ultimamente tá sendo difícil um jogo de aventuras como esse aqui, primeira pessoa. Finalmente os jogos de primeira pessoa estão mais garantidos no multiplayer. É, pelo que eu li também tem multiplayer esse jogo, mas o foco dele tá no modo aventura. Vai pegar a pistola ali o Jack e vai começar a atirar nos maluquinhos. Toma, headshot. Tiro na barriga, barriga shot. Vai, tiro no tequila shot, vai. Nossa, leg shot. Down shot. Aí esse cara tá ajudando, tá dando uma maneira de ajudar o Jack pra sair daqui. Deu até uma outra pistola pro Jack. Agora eu vou dar uma de Dante aqui, ó. Apertar o L1 e R1 pra ficar atirando com as duas armas. R1 pra tirar pra esquerda e L1 pra tirar pra direita. Tá, carrega. Mete-me pouco. Fide que você é Dante. É só o Dante que tem prisão no mesmo. Olha o tiroteio que tá tendo pra matar dois malucos. É, estamos salvos, por enquanto. Abre a porta. Vou ficar olhando a porta aí, caso alguém apareça e vou dar um monte de bala neles. Puts, jogar no Motolove, meu. Pra garantir que a gente desce moto, os caras jogam no Motolove. Aí voltamos aí pra cena, no cara sugando minha energia com aquela lâmpada. Abre a porta, Jacky. Ele prefere a companhia de um moron que ele pode controlá. E ele loathe o sítio de um homem inteligente que pode controlá-lo. Agora eu vou perguntar apenas uma vez. Você me dá a luz da sua própria vontade? Por que você não tenta pegar isso se você é um tipo de gênios? Se você lê algo só com livros e livros, você sabe que existem regras. O host male vai dar a escuridão pela minha escolha. Eu tenho medo que eu tenho que te ajudar a fazer essa escolha. Mr. Peavish, se você fosse tão gentil... Agora aumenta os Jogos Mortais, olha. É a sua própria personagem. A escuridão fez você assistir a sua filha de filha. O seu primeiro ato significativo como seu host foi um de subição. Eles disseram, Jacky. Você não pode controlar a escuridão que você nunca poderia. O melhor é para dar-lhe para as pessoas que possam. Hum... Essa espécie de essência escuridão que flui no sítio me diz que você já está pensando em dar-lhe. Parece que você aumenta as ruas da sua decisão. Acho que agora eu vou voltar para uma página gameplay. Agora voltamos depois do Votolove. E os demônios que falam com o Jack. Use meu poder ou morra. Eu sou sua salvação. Eu só vou legendar ou só vou ler os bichinhos talentos que os bichinhos falam com o demoninho dele. Parece aquele cara lá que empreendeu falando comigo. Aí tem um soldado dele aí, ó. Um capanga, né? Abraça as trevas, Jacky. Aí segura o quadrado para liberar o poder das trevas. Então vamos matar esse cara usando as trevas. Primeiro eu tenho que me alimentar. Agora ele vai usar esse humano para se alimentar e os demônios do Jack vão aparecer agora. Esses demônios, né? Eu já vi que tem gente que vai ter medo desses bichinhos aí. Certas pessoas conhecidas. Ó, ó, ó. Ó que coisa louca. Esse jogo é do capeta. Olha isso. Quem precisa de Mortal Kombat quando tem esse jogo? Aí a perna do Jack tá sendo curada, né? Aquela perna toda ferrada e queimada dele. Então esses bichinhos tem o meu poder da Kayyub, né? Regeneração. Agora eu tenho aqui o poder dos dois bichinhos apertando o R2. Eu uso o bicho da direita que eu faço o golpeio com o chicote. E o da esquerda, apertando o L2, eu posso agarrar alguma coisa e jogar. Vamos usar esses dois aqui. Beleza? Será que eu tô conversando com um colega aqui, ó? Ó, vamos nessa então. Vamos lá, demônios. Vai, eu vou chamar você da direita de 7 e você da esquerda de 7 e meio, vai. Por que eu chamar assim? Porque eu quero. Vai, 7 e meio. Pega o bicho. Pega o item aqui. Vai, joga naquele cara, 7 e meio. Nossa, gravou o maluco na parede. Pega de novo, 7 e meio. Joga nele. Ó, o 7 e meio gostou, ó. Agora o 7 quer brincar um pouquinho, ó. Vai, 7. Quebra a parede aí com o R2. Pronto. O 7 quebrou. Vamos ver se eu não consigo decorar até o final do vídeo o nome dos dois que eu coloquei. Vai, 7. Agora tem que colocar R2, mas colocando o maluco na direita pra cima e pra baixo pra ele fazer um corte vertical. Aqui eu posso pegar essa tábua aqui e usar como escudo. Ou se eu segurar o botão R2, eu posso apenas com o maluco na direita selecionar o ângulo. Eu posso fazer diagonal, pra esquerda, pra cima, pra baixo. Faz um Hadouken aqui. Pronto. Os dois caras mortos. Olha essa perna do maluco ali. Esse aqui perdeu o que? Nossa, perdeu o corpo, Jesus. Vambora. X vai pular. Os 7 e meio voltaram. Opa, o que que é isso aqui? Deve ser aquela moleque que eu ouvi falar que ele se machucou sem querer e não quis mais ao poder. A Jenny. Lies, mentira. Segura ele dois pra quebrar a caixa elétrica. Destrói. Pronto, agora corte vertical. Os demoníacos do Jack trabalham em companhia bem. Agora os movimentos de agarrar apertando ele dois. Aperta L2, aperta o X agora pra executar o inimigo. Vamos executar. Nossa, que cabeça do maluco, velho. Eu posso pegar ele e jogar de novo, ó. Toma. Não precisa mais você, humano inútil. Agora o cara é um pouquinho mais forte, eu tenho que pegar uma caixa e deixar ele vulnerável pra poder agarrar ele. Toma na cabeça, então. Agora vulnerável. Peguei. E finish. Perde a cabeça na luta, meu irmão. Olha, eu posso pegar esse taco pra mim? Ah, não. Ele joga na hora. Uma pistola. Agora o Jack tá com uma pistola. Ah, você? Eu gosto pra caramba. Quando tem um jogo que tem uma possibilidade de agarrar o adversário, eu gosto pra caramba. Porque sempre que você agarra o adversário, você tem uma possibilidade de matá-lo bem mais rápido. Eu vou... Vai 7,5. Joga naquele. Pronto, cravou. Vai 7,5. Pega a porta com o meu escudo. Vai pegar a porta com o meu escudo, 7,5. Pronto. É meu escudinho aqui. Agora eu vou tirar com a pistola e com o 7,5. Usa a porta aqui como escudo. Eu sou o Duggernaut. Aí eu com 1,2 de novo posso jogar a porta. Vai 7,5. Joga a porta nele. Nossa senhora. Pega outra porta. Esse cara é mais bonitinho. Ó, duas pistolas. Pronto. Vai. Pega aquela porta ali. Agora eu tô com as duas pistolas e o 7,5 usando o meu escudo ali. Vai, vamos lá. 7,5. 6,5. 5,5. 7,5. 1,2. Seis, 6,6. Uma na minha esposa tem um ogro. 1,2,3,3,3,4. 6,6. 7,6. Em Charlotte, 11,3,4,1,2,4,1,2. Esse bichinho aí chegou. do nada e vai me ajudar aí, bicho com uma alva britânica aí, esse bichinho aparece do Logan também, ele compôs seu amigo, porco safado, beleza, deixa eu levantar aqui que o topetor tá do mal, posso pegar a escada ali, posso pegar a escada e jogar nele, olha, ele quer me dar uma suma Shinigun, valeu, agora tem uma suma Shinigun e uma pistolinha, eu posso usar as duas também, usa sua pistola aqui, que agora é o metrador mais forte, sete e meio, pega aquela porta ali, agora destrói, aqui tem um item secreto, relíquia, sete e meio aqui que tá mais trabalhando, o sete tá só olhando, agora aqui eu posso gastar meus pontos com adquirir em talentos a mais pra ganhar um tipo de poderes, eu não vou ficar lendo aqui os poderes, eu vou comprar qualquer um, só pra não perder muito tempo, pronto, já comprei o que eu tinha que comprar, agora segura o X, o sete e meio, come o coração dos meus adversários, e comendo o coração, ganhou não apenas life, mas ganhou também um pouco de pontos, pra gastar em novas habilidades, que o bichinho vai abrir a porta ali na maneira mais complicada que existe, o bichinho desapareceu, vai sete, tem que trabalhar um pouquinho também né sete, vai mete porrada sete, é difícil com o tonalógico quando você usa o golpe do sete, que você não, com a loja da direita que você mira, você movimenta o chicotada, então você tem que ficar parado e o chicotado pra fazer tudo, eu posso, posso, sugar com o meu coração dos meus adversários mortos, segurando o quadrado, ó, valeu, come o coração, agora nós temos ali a fraqueza desses bichos, eles só funcionam a noite, então você acabar com toda a iluminação, pra eles poderem usar os poderes sossegados, nossa, o sinalizar aqui do jogo está muito monstro, só aqui do meu lado, com o meu coração dos caras aqui mortos, ó, o sete e meio pode usar aqui como escudo aqui de novo, vambora sete e meio, me proteja hein, agora vamos dar um pouquinho metradura, aqui já tem luz ó, não posso ir pra cá, meus poderes já não funcionam ali, o bichinho distrai e eu agarro ele, eu posso finalizar mais facilmente, esse bichinho está me ajudando bastante, nossa, a porta aqui é maiorzinha, vou usar como escudo, aí esses que parecem que são meus amigos, então aqueles ali são meus inimigos, e agora pra quem percebeu, depois que eu vi essas coisas dos pontos, cara, a morte que eu estou fazendo, estou ganhando uma certa quantidade de pontos, ó, 5, 10, pronto, minha life já está toda cheia, agora preciso quebrar essas lâmpadas aqui né, se lâmpada comigo já não é muito comigo, a pistola vai ser só pra quebrar as lâmpadas, e pegar sempre um itemzinho aqui, bom né, o sete e meio vai sempre ter um item em mãos, quer dizer, em dentes né, aí voltou, pronto, voltou aqui, pelo que eu vejo o game bem mais munição que eu estava antes, agora como sempre, eu tenho que sempre quebrar a lâmpada, senão você chega pra dar a luz com esses bichos, eles não possam mais usar eles, eu tenho que ficar na escuridão, e esse sete e meio é muito poderoso hein, o sete está inútil, vou usar mais o sete né, vai sete, seja mais útil, o sete, o sete deixa o cara mais fraco, enquanto o sete e meio mata, nossa, esse finalizar é novo, cadê, o cara meteu o time em mim, ele está na luz, eu não posso usar meus bichos lá, vai, quebra, vamos lá, sete, sete e meio, e o sete, será que o sete serve pra quebrar a lâmpada? olha, o sete serve pra quebrar a lâmpada, eu posso poupar munição, beleza já, vamos ter que vir pra cá, que nojo, que nojo, o cara tá, o bicho ele tá mijando no corpo do cara, vai morrer, vem cá, vou te matar, te matei, haha, seu fraco, agora eu tomo aqui no metrô, no trilho do metrô aqui ó, pega mais um, pega uma coisa aqui e jogar, tá, eu só vejo como matei alguém na porrada, nem sei onde e como, só quebrar essas lâmpadas, sempre ficar assim, mas jornar lâmpadas que dos adversários, prontos, pronto, devorando os corações aqui, opa, aqui nasceu mais um coisinho pra, aumentar meus poderes, pronto, tem um cara lá atrás, velho, o cara tava fraco, nem pude finalizar, o cara tava com uma shot gun, hein, opa, tô perdendo meus bichos, volta, volta, bicho, tá queimando, sempre devorando os coraçõezinhos aqui né, mas eu tenho certeza que eu vi um maluco, uma shot gun, aqui, aqui, aqui eu posso agora ter, quatro tipos de armas, uma arma, pequena, duas armas pequenas, a dupla, e uma arma de porte grande, com uma shot gun, nossa, nem deu chance pra eu matar vocês, seus fracos, só de rapa devorar o coração de vocês, sem dó, eita, já cortou, tirou o ponto de animação, eita, que estranho, meu monitor, meu monitor apagou, peraí, meu monitor apagou, ó o rotor, é muito estranho, pra quem não sabe, eu gravo aqui no meu PC, e do nada, meu monitor apagou, eu pensei que era alguma animação, deixei quieto, mas quando eu vi que não era animação, que apareceu, não tem sinal, foi alguma coisa meio tensa, mas já arrumei aqui, não sei como arrumei, mas arrumei, vem cá, vou tirar do tiro do trem, vem cá, vou te matar aqui, eu tiro você do trilho, mas te mato aqui, minha barra de life tá acabando, preciso de mais coração, não tem nem coração, e você, hein? eu vou tentar não atirar no peito, numa lupa, não estragar o coração, né, o meu bicho me deve gostar, meu coração bem passado. Ué, o monitor tem bastante bala, bem, acho que eu tenho que seguir aqui, agora o caminho do trem, olha o trem, olha o trem, bem, eu tô vivo, sete, sete e meio, estão vivos aí também? Ah, o sete tá aqui, o sete e meio também, então beleza, vambora. olha essa catá, o que é isso? Coca-Cola, eu sempre posso ver onde aquele bichinho tá, aqui ó, posso vir através do mapa, talvez, olha aí, beleza? esse aí vai mostrar onde eu caminho, meu, para de mijar seu porco dos infernos, morre também. Eita, agora o bagulho tá louco. Eu nem tô vendo que não tô atirando, só tô atirando. A munição já acabou das metrancas. Ah, na doze? Beleza. Isso vai me dar munição também, safado. Eu não sei se vai ter um sistema de upgrade, mas seria bem legal se tivesse esse sistema. E o sete foi embora, mas voltou já o sete. Jenny? Corre, pega a Jenny! Gênio é o Gênio! Acho que eu vou voltar agora de novo, aquelas cenas não interativas. Aí voltei. Jenny... Jenny's dead, you idiot! Focus! Nossa, Jenny está morto, você idiota, se concentre, e me deu as trevas... Nossa! Não deu pra ler tudo. O cara quer me deixar inconsciente pro ritual começar. Resista! Olha o que meu demônio falou, Resista! Meu, o que que ele vai fazer? Vai tirar o bravo? Vai tirar o mundo daí? Nossa! Meu Deus! Oh, meu Deus! Nossa, ele carregou a arma batendo... Toma na cabeça e toma na lâmpada! Agora sim! Eu não pude atirar, por quê? Oh, meu! O cara tá com um buraco gigante na mão, meu! É que legal, ele pode ver através da mão! As trevas já tá fechando o buraco! É uma cicatriz feia pra caramba! Bem, acabou aqui a demo de trevas aqui nos dois, espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, dar um joinha pra quem gostou do vídeo, e entrar nos blogs que esse vídeo vai aparecer, que é o blog ConsolesAnimes, da da.consolesanimes.com, e do gamesenvolved, da da.gamesenvolved.blogspot.com. Bem, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, fui! E aí